Sobre o mesmo céu, eu e você Com um sonho por um triz Tantas vezes eu, tão perto e você Há uma lua de ser feliz Eu te decorei num só olhar Te gravei aqui no meu coração Nossa música está no ar Como som de catedrais O teu Deus é o meu Deus Tua nação, meu lugar Onde flores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Teu Deus é o meu Deus Tua nação, meu lugar Onde flores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Eu te decorei num só olhar Te gravei aqui no meu coração Nossa música está no ar Como som de catedrais Como som de catedrais O teu Deus é o meu Deus Tua nação, meu lugar Tua nação, meu lugar Onde flores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Amor 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 Eu te sonhei Amor Meu amor Te seguirei Te seguirei O teu Deus O teu Deus é o meu Deus Tua nação, meu lugar Onde flores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Sem você O teu Deus O teu Deus é o meu Deus Tua nação, meu lugar Onde flores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Nem me lembro de mim Sem você Nem me lembro de mim Nem me lembro de mim Nem me lembro de mim